Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Associação Festa da Oxum de Tapes faz todos os anos a festa litúrgica na beira da praia e um dia antes o jantar chamado Jantar Afroche, que associa a alimentação negra que os escravos trouxeram para o Rio Grande do Sul, que é da nossa alimentação diária, com a alimentação africana. Então o que herdamos como alimento e o que eles deixaram também. Um pouco é lá de cima da baía que nós também usamos. Mas o jantar é um cardápio vastíssimo, muito rico. Teremos três apresentações de folclore africano e teremos música ao vivo. Será dia 9 de dezembro, início às 20h30 na escola Coronel Patrício, na cidade de Tapes. Você que está do outro lado, que não é da cidade de Tapes, se acelere e venha. O jantar é único. E dia 10 nós temos a festa litúrgica, porque dia 8 de dezembro é aniversário da Oxum. É dia de Oxum. Então, como nós não podemos fazer no dia da Oxum, por ser um dia da semana, fizemos no sábado, dia 10, uma festa litúrgica, onde temos convidado pessoas de outros municípios. Terão pessoas de Porto Alegre, de Cachoeirinha, de Alvorada, de Gravataí, de todos os lugares. E você que não foi convidado documentalmente, está sendo convidado através da nossa TV Lagoa. Venha, se faça presente. Traga seus filhos, traga sua casa, traga sua fé, suas oferendas. Teremos uma toalha para que coloquem todas as oferendas. Só temos um sinal. A Lagoa dos Patos não merece nada que não seja degradável. Então, pode trazer bandejas de papelão, vidros e plásticos. Se trouxerem, vão ter que depositar a margem da Lagoa, enquanto a toalha e os presentes da Oxum serão entregues. Agradecer a confiança pela Josete, depositada em mim, e aos companheiros que estão nessa luta, que são uma quantidade de pessoas bem razoável, que são pessoas bacanas, que estão pegando junto. E a comunidade de TAPS também, que está abraçando. E o comércio, especialmente, nos recebe com carinho, com respeito e uma admiração. E todos eles colaborando. E a gente continua na luta, na busca de mais doações, que nós estamos precisando ainda. Da parte das carnes, que são costela, de gado, paleta e quarto de ovelha. O peixe também estamos necessitando. Esses materiais todos podem ser doados por voluntários, pelo comércio, ou quem seja simpatizante ou religioso. Que nós temos os nossos fornecedores, que estão com preço bem acessível. Que nós estamos conseguindo esse material com um bom preço. Então, a gente necessita dos fundos. Através do nosso contato que está aí. E os nossos contatos, que estão para vocês, podem nos procurar, nos ligar. A gente vai até a pessoa para receber. Isso vai ser registrado num livro ouro, que vai ser posteriormente divulgado até pela Lagoa TV. Essa aquisição, essa doação que cada um de vocês fizerem, vai ser formalizada para não ter dúvida nenhuma. E no dia da festa, no dia 10, no santuário, a gente pede à comunidade religiosa ou simpatizante que quiserem levar suas oferendas para Manhochum, que levem flores, muitas flores. Levem quindim, levem velas para acender nos velários, que levem perfume, que vão ser depositados depois na água. Que levem, se quiserem levar alguma outra coisa, que não seja degradante. Que o nosso reino da Oxum, que é a Lagoa dos Patos, ele não merece e nem deve ser poluído. Perfeito. Nós, de matriz africana, temos a obrigação... E umbandistas também, né? E umbandistas. Temos a obrigação de preservar o santuário da Oxum e todos os outros reinos. Que é de onde vem a nossa energia, a nossa força, a nossa essência. A Escola Patrício já foi, anteriormente, parceira de outros eventos, de outras festas, junto com a FOTE. E continua sendo parceiro as diretoras da escola e as professoras, os alunos que fizeram os painéis dos orixás para nós. Ficaram bárbaros, lindíssimos, que vão ser, inclusive, vão ficar à exposição depois na Casa de Cultura de Itapes, para quem quiser visitar e conhecer o trabalho dos alunos da Escola Patrício. Eu não sei dizer o nome deles, mas agradeço de coração e que a Oxum abençoe essas crianças, esses adolescentes que fizeram esse trabalho lindíssimo. José de Siqueira. Alexandre Vandã. Convidam vocês para a festa da Oxum e o jantar afro na cidade de Itapes. Venham todos juntos conosco. Até o dia 9 e dia 10. Sejam bem-vindos. Até o dia 11. Até o dia 11. Até o dia 11.